Jogada ensaiada, Matheusinho tá por ali, volta com Osvaldo, a pouco deu bom o cruzamento, então ele vai de novo, segunda traves, Corolli, toque pro gol! Gol! Chama! Chama o Wagner, Leonardo, que ele resolve pro Leão! Chama o Zagueiro, artilheiro, pra meter na rede, pra confirmar o bom momento do Leão na partida, pelo alto, pelo alto, Osvaldo botou na medida, na segunda traves, veio o toquinho, pra pifar, pra deixar na boa o Wagner, Leonardo, assistência do Alejandro, o centroavante entrou, pra dar um passe açucarado de cabeça, na vibração desse torcedor, o sentimento do Leão, o Leão tá se afastando, o Leão tá dando um salto, tá bocanhando várias posições na tabela, pode comemorar galera, o Vitória é décimo segundo no Brasileirão, nesse momento! Tchau!